E salve minha tropa, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Estamos trazendo aqui, galerinha, agora informações de uma possível parceria do herói Homem-Aranha com o Free Fire, isso mesmo. E você sabia que existem itens dentro do Free Fire do universo do Homem-Aranha? A gente vai comentar sobre isso agora e mostrar pra vocês aqui tudo sobre isso. Beleza, minha tropa? Eu peço pra você deixar aquele likezão insano demais, se inscrever aqui no canal e apertar o sininho pra receber todas as notificações. E não esquece de compartilhar se alguém gosta desse tipo de conteúdo, tá, minha tropa? Agradeço demais. E, minha tropa, vamos começar aí com o item de vazamento. Sim, galerinha, o item específico aí do vazamento desta possível parceria entre o Homem-Aranha e também o Free Fire foi esse emote, tá, pessoal? Esse emote foi vazado aí lá na gringa, tá, pessoal? E o emote aí mostra as características do personagem Homem-Aranha, tá, pessoal? E, galerinha, nós podemos ver aí que ele solta a teia, né? A skin feminina solta a teia. Tem o sentindo-aranha e também tem a posição do Homem-Aranha, tá, pessoal? Isso remete a uma possível nova parceria com o herói Homem-Aranha, tá, pessoal? Lá na gringa foi vazado, tá, pessoal, esse emote. E muitos vazadores aí brasileiros começaram a comentar sobre o assunto em seus canais, tá, pessoal? Afirmando até mesmo que esses emotes seriam para nova atualização, até porque lá na gringa quem vazou fala sobre isso, tá, pessoal? Esse emote não foi único que foi vazado, mas outros emotes também foram vazados. Só para você ter uma ideia, nessa afirmação da AB40, galerinha, foi também confirmado aí o emote do novo pet, tá, pessoal? Esse novo pet cachorro aí, galerinha, que viria ou que vem aí para dentro do Free Fire. Inclusive, tem até imagem que foi vazado desse pet e também está aparecendo aí para vocês, tá, pessoal? Então, durante esse vídeo aí do gringo lá, vazador, mostrou aí o emote específico do Homem-Aranha. Então, muita gente começou a colocar a ideia dessa nova parceria. É possível essa nova parceria? Sim, galera, e é muito provável que isso aconteça. Assim como não também, tá, pessoal? Só para ter uma ideia, galerinha, nós temos, sim, itens aí do universo do Homem-Aranha dentro do jogo Free Fire. Ou você realmente se esqueceu disso? Quem é novo aí não vai saber o que eu vou falar, mas quem já é da antiga sabe, sim, o que eu estou falando. Existe aí a parceria do Venom, tá, pessoal? Esse vilão meio super-herói agora, que a Sony realmente mudou a característica dele, tá, pessoal? E em si, galerinha, dentro do jogo, tá? Quem não se lembra, galerinha, essa parceria chegou dentro do Free Fire. Essa mini parceria chegou dentro do Free Fire para remeter aí, galerinha, o filme do Venom 2, tá, pessoal? Essa mini parceria trouxe aí uma grande expectativa da possível skin do Venom dentro do jogo. Mas não foi isso que aconteceu. Até porque os itens que foram para dentro do jogo foram muito ruins. Itens reciclados de outras premiações, tá, pessoal? Como skins aí, a skin que até hoje eu tenho, ninguém usa essa skin que é muito feia, tá? Skin de capacete, skin de moto, de mochilas, todas elas são recicladas. Então, essa parceria meio que não valeu, mas existe sim essa parceria, tá, pessoal? Do universo do Homem-Aranha, tá? Mas não tem o herói Homem-Aranha nem itens do próprio Homem-Aranha dentro do jogo. Então, é possível que a Garena realmente faça isso, até porque ela já fez isso no passado, tá, galerinha? De trazer. O problema, minha tropa, é que pode se repetir assim como se repetiu no Venom, tá, pessoal? Só itens bem basicão chegando dentro do jogo, como é o exemplo desse emote que tá aparecendo aí pra vocês, tá, minha tropa? Esse que é o problema. A expectativa da gente querer a skin do Homem-Aranha dentro do jogo seria muito bom. Seria muito legal, tá, pessoal? Isso pode ou não acontecer. Assim como itens muito legais, como mochila do Homem-Aranha, arma do Homem-Aranha, moto do Homem-Aranha e muitos outros itens pra dentro do jogo seria muito legal. Até o momento, galerinha, só foi este item que foi vazado, tá, pessoal? Dessa possível parceria. Essa confirmação de parceria não é 100% confirmado, até porque isso se trata de um vazamento. Isso, esse vídeo pode ser falso, tá, minha tropa? Isso aqui pode ser manipulado. Então, algo assim realmente é muito sério. Então, se a Garena realmente fizer essa parceria, tá, pessoal? Seria uma boa, tá, galerinha? Tanto que ela fez a parceria aí com itens do universo aí do Homem-Aranha, tá, pessoal? E você sabe aí, se você não sabe, eu sabe, né? A Garena fez a parceria com a própria Sony, que tem total direito do herói Homem-Aranha, tá, pessoal? É, sim, a dona do Homem-Aranha hoje em dia, se eu não me engano, é a Sony e não a Marvel. A Marvel tem aí um acordo com a Sony pra usar o Homem-Aranha em seus filmes. Se eu estiver enganado, pode colocar aqui nos comentários, tá, pessoal? Então, esse acordo já existe, tá, pessoal? A Garena tem várias parcerias, inclusive com a CBF, já trouxe aí Street Fighter pra ele no jogo, outros animes, tá, pessoal? Como o Unpunch Man, aquele lá do gigante, né? Que come gente e tal, alguma coisa assim, tá, galerinha? Muito legal e essas parcerias, elas podem se enxergar. Recentemente, a Garena trouxe aí um questionário que eu comentei aqui, galerinha, falando sobre possíveis parcerias que a gente gostaria de ter, como Naruto, Pokémon, Bleach, tá, pessoal? Muitos animes aí, então, realmente pode ser que essa parceria exista dentro do Free Fire Sim do herói Homem-Aranha, tá, pessoal? E não só o universo do Homem-Aranha, mas outros universos aí. A gente sabe que tem jogos que já existe, tá, pessoal? Essa parceria, que é o Fortnite, mas o jogo Fortnite é outro patamar, como posso dizer. Esse jogo está em várias plataformas e já o Free Fire não, só é de celular, tá, minha tropa? E eu não sei se a Garena tem tudo isso pra realmente fazer esse tipo de parceria, de trazer o super-herói do Homem-Aranha pra dentro do jogo. Eu quero deixar bem claro, minha tropa, que tá chegando aí o servidor avançado. E quando tem servidor avançado, existe aí a possibilidade de vários vazamentos, tá, pessoal? Porque eles abrem os arquivos do jogo e começam a vasculhar várias coisas. Então, no dia 19, galerinha, que abre o servidor avançado, nós vamos ter várias confirmações se essa parceria vai existir pra dentro do jogo. Durante a semana que esse servidor avançado estiver aberto, também vai existir a possibilidade. E a nova atualização também está próxima, se não me engano é dia 31, tá, pessoal? E também tem uma grande possibilidade de arquivos estarem dentro do jogo já com esta nova parceria do Homem-Aranha. Só quero deixar bem claro isso pra vocês. Então, galerinha, este item remete aí ao personagem, ao Homem-Aranha, tá, pessoal? E, possivelmente, essa parceria pode ou não existir pra dentro do jogo. Eu quero que você comente aqui no vídeo, tá, pessoal? Realmente, eu comentei várias situações aqui, vários exemplos dessa parceria aqui dentro do Free Fire, tá, minha tropa? Então, eu peço pra você deixar aquele seu comentário muito legal, muito bacana, tá, pessoal? Que os melhores comentários eu vou dar ao meu coraçãozinho, eu vou dar aquela resposta pra vocês. Beleza, minha tropa? Esse foi o vídeo, um vídeo bem simples, rápido, só realmente um vídeo comentado sobre o assunto, que realmente isso pode existir. Beleza, minha tropa? Então, eu peço pra você deixar aquele likezão insano demais, se inscreva aqui nesse canal e aperte o sininho pra receber todas as notificações. Meu nome é Ed Barroso, Ninja Brabo, do Free Fire. Fui! Fui!